Olha só, gente, então o processo agora de jogar aqui uma mangueira, né? Minha mãe jogava com o balde, mas eu tô jogando com a mangueira pra facilitar, né? Agora, gente, eu vou passar um sabão em pó aqui, né? No chão. Vou dar uma esfregada em todo o chão. Minha mãe tinha visto que lavava até os azulejos, né, gente, assim na parede, né? Claro que não, assim, né? Mas ela lavava também. Agora eu vou repassar a água de volta, né, gente, ó, no chão e o leite também. Agora, gente, a minha mãe, ela fazia o quê? Depois de tudo isso, ela tirava com o rodo, né? Tirar com o rodo aqui do chão essa água pra poder estar jogando lá na área. Ou depois estar dando uma jogada de água na área também. Então, gente, agora eu vou finalizar aqui, né? Passei um trex no chão aqui, né? Agora eu vou passar um rodo com o pano, né? Pra deixar o cheirinho. Oi, gente, vou mostrar pra vocês aqui, né, lá, a cozinha, ó, como é que ficou, né? Branquinho, né, ó, o chão, né? Tentei dar o meu melhor, né, ó, ó, pra vocês verem, né? Bem branquinho, né? Olha lá, do outro lado lá também, ó. E agora eu vou pra área. Então, agora, gente, eu vou jogar água, né, nas cadeiras. Minha mãe, ela vai jogar uma vunha nelas, né? Pra tirar um pouco o pó, a sujeira, né? E eu lembro que a minha mãe sempre falava pra mim, né, vai guardando as cadeiras depois que secava a cozinha, né? É uma lembrança que eu tenho, assim, da minha mãe. Olha, gente, então, eu vou esfregar aqui, né, ó. Pra tirar um pouco a sujeira, né? Isso que eu vou fazer sempre agora, né, ó. A outra também aqui, ó. Vou colocar aqui na sujeira, ó. E eu vou tacar uma água nelas agora, né, ó. Por cima, assim. E aí E aí E agora, gente, eu vou jogar alguma... água, né? Aqui. Na área, né? Então, tem história de ver, não? Ele! Pega o meu carregador aí, que a bateria dele ficou fraca. Não! Na primeira gaveta. Rápido! Você espera que o Fakim vai junto, senão eu mato ele. Vai sim, Tadinho. Vou levar ele comigo. Senão eu já vou. Tadinho! 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 Vamos lá.